A galerinha do canal Lada Lada com a Cultura Estamos de volta, gravando aqui mais um vídeo pra vocês Depois de um período aí, sem vídeo no canal E dessa vez estamos aqui no município De Águas Bela, no Pernambuco Mais precisamente na Fazenda Nova Pra gente mostrar pra vocês O casarão da Fazenda Nova De imediato agradecer a presença do nosso Amigo Nildo da Fazenda Nova Que nos trouxe aqui, nos autorizou a nozinha aqui E fizemos uma caminhada aqui Uns 3 quilômetros Sofrida, viu? Pra um gordinho assim A gente soa, mas faz parte Faz parte e a gente vai mostrar pra vocês Cumprimentando os novos Inscritos aí do canal, a gente agradece de coração A cada um de vocês que se inscreve no canal Da gente, que comenta, isso pra nós é Importante demais, e a gente vai mostrar Pra vocês agora, é um casarão Aqui onde, era uma senzala, né companheira Uma senzala, é um sobrado Que é chamado casarão da Serra das Antas E acho um do senhor que é mais conhecido Do que aqui da localidade, sabe melhor Que a gente, e a gente vai mostrar isso pra vocês Uma construção histórica Das Antigas, isso tem mais, a gente não sabe Nem calcular os anos Não, a gente não sabe calcular não E é, e tá aqui no meio De cima da Serra No meio do nada, uma coisa muito bonita Tenho certeza que vocês irão gostar do vídeo E a gente vai subir por aqui, tentar subir A escada ali, pra gente mostrar lá dentro pra vocês E nós, acompanha a gente Que nós vamos mostrar lá agora Vamos mostrar um pouco do casarão, a gente agradece Novos inscritos, como o compadre falou E também quero mandar um alô Muito obrigado a dois inscritos em especiais Todos pra nós tem o mesmo valor Mas dois em especiais Meu amigo Fernando Dias, lá de Cacimbinhas Correto E a minha amiga Quitéria Amaro Lá de Santana do Ipanema Lá do Riachão É uns inscritos que sempre que a gente posta São os primeiros a ver Aproveitando o incêndio Também mandar aqui aquele abraço E o agradecimento por ser inscrito no canal da gente O cidadão que escreveu agora E deixou um comentário falando aqui do Do município de Aguas Belense A gente manda um abraço pra ele E nós estamos aqui Fugiu aqui na mente o nome dele Mas vai pra ele Mas graças ao seu comentário A gente tá fazendo esse vídeo Aqui Vamos mostrar a fachada da casa Logo daqui Mostrar a fachada Casarão histórico aí Verdade Construção antiga Que nós aqui não sabemos nem calcular A quantidade de anos que tem esse local Verdade, verdade E também lembrando que aqui já foi visitado Por muita gente Vários canais do Youtube já vêm Vários do Youtube estiveram aqui Inclusive meu amigo Robério Do canal Cangaço na Literatura Que eu quero mandar um abraço Sou inscrito do canal dele Somos né Verdade Inscrito do canal dele E a gente acompanha seu trabalho Valeu Roberto Você já esteve aqui Hoje nós estamos aqui E nós vem comentando Que a gente vinha pisando nos rastros dele Exatamente Só que a vinda dele foi mais fácil Quando eu via os outros Youtubers Vindo pra cá Eu achava que era fácil Mas a ladeira é pesada A gente transpira Vamos começar a subida Bora com o quadrinho E aí seu vó também Bora Vamos subida Você tá com a gente Primeiro senhor Primeiras damas Então vai na frente Vai cair no buraco Esse celular tem muita força pra ficar Tem tem Subida aqui é pesada Pra o gordo subir aqui é uma maravilha Deixa aqui a entrada da casa né A sala principal da casa Casarão Olha só a espessura dessa parede Olha a menininha Verdade E a gente quer fazer aqui um comentário Não veja como crítica A gente deixa como um alerta Vem várias pessoas visitar aqui E fazem isso aqui Que isso aqui não leva a nada né A gente tem que chegar no local deles Se preservar Não destruir Porque isso aqui fica uma coisa muito chata Isso aqui tá ajudando a destiorar Vamos até filmar E o nome de algumas pessoas aqui E se alguém conhecer esse pessoal aqui Rapaz não pode fazer isso não Isso aqui é um patrimônio histórico Isso aqui tem um valor incalculável Isso aqui é um patrimônio histórico Aqui do estado de Pernambuco Aqui da cidade de Águas Belas E as pessoas fazerem isso aí Não leva a nada É verdade É verdade Não pode Isso aqui é vandalismo É vandalismo Isso aqui é a sala principal da casa né Eu acredito Que a gente já deu uma volta aqui Eu acredito que isso é uma das áreas da casa Eu acho que a sala principal é naquela área lá Isso aqui é uma espécie da cozinha Vamos dizer assim Acho que aqui é uma sala mesmo Vem de visita Aqui né Os bols de sejo aqui ó O tamanho da construção As madeiras que eram colocadas né Vamos mais por aqui Ali era um morro Daí era um armário Bom isso aqui ó Era um formato Que era um armáriozinho de parede Que do passado Chamava-se cristaleira né Exatamente E a gente Chega aí comadre Pra nós mostrar aqui O pessoal pensa Que quando eu chamo comadre Mas é a comadre É comadre E a cinegrafista é a comadre O tamanho da telha É a molezinha Acho que deve pesar uns 15 quilos Cada telha dessa Ou mais Aí isso aqui com certeza Era um armário Uma coisa Um morro da casa né Isso Um morro da casa Que a gente não sabe nem Se guardar alguma bebida Para as visitas Alguma coisa nesse tipo né Aqui acredito eu Que era o quarto Você não pode falar melhor Aqui Ou talvez uma dispensa Era uma dispensa Era uma dispensa né Que era assim que se chamava né Onde se guardava os alimentos Na casa Podia ser Olha o patentinho Que arriou aqui Agora o que chama a atenção É a espessura das paredes Olha Madrida Isso aqui é um cedro Um cedro Deixar no mesmo local A gente aproveita e pede Para quem visitar Como a gente está visitando Que preserve né Não bagunce Não pinche Não leve nada Até um capo Vamos ver se a gente preserva Um capo de telha desse Que a gente Mas faz falta né Tirar do local Já está atrapalhando né É verdade A gente pede que não desiste Olha só visite É importante visitar É importante O lugar desse Tem que ser visitado Foi um lugar histórico Outro cômodo aqui né Não tinha escravos Aqui isso é da antiguidade Isso aqui Acho que se chamava Um corredor Corredor Exatamente Corredor que dá acesso Ali a cozinha né É Aqui o banco De espera Enquanto o almoço Pronto lá na cozinha A gente espera aqui no banco Verdade E aqui é a cozinha Aqui era a cozinha Nós vamos olhar mais de perto Isso aqui era a areia da cozinha Já está destiorado Já caiu Caiu o teto da cozinha Mas aqui era a cozinha Já está destruído o telhado Mas ainda tem Aqui ó Dá para assistir aqui os furos né Exatamente Pia antiga Aqui o lugar de colocar os potes né Com certeza E aqui os fornos Isso eu dizia um negócio importante Que isso aqui era para guardar Banana para madrussar Fruta Qualquer tipo de fruta Eu colocava aqui dentro Pegava a quentura do fogo E ela madrussia E aqui é o forno E aí é o forno De assar o bolo Que é de moleque Aqui é o forno Para a turma ver aí Saiu uma janela né Saiu uma porta Uma porta E uma coisa que a gente fica Meio que abismado É as espessuras das linhas É coisa para durar muito tempo Não é à toa Que tem mais de 200 anos Acredito Tem mais Tem muito mais de 200 anos Esse casarão Aqui era uma senzala né É E ainda está de pé Porque olha a espessura Da madeira né Vê se tem uma Uma etária aqui Que é putinha de mata É Aqui era uma área Da parte de cima do sobrado A janela ali ó Que dava certo para fora né A calçada aqui O batendo para sair para fora E aqui é a janela Dos quartos da casa Aqui no caso Da parte de cima né Exatamente Primeiro andar no caso Aqui é o sobrado né E vamos subir agora A limpe da dina Lembrando né Vamos ver até para cima Lembrando aos inscritos do canal Que a gente vai mostrar A senzala onde vivem os escravos Aqui nesse casarão viu Já vamos começar por aqui É Aqui dá acesso ao sobrado né É Era uma escada antiga Com um casco Exatamente Reconstruída de tijolo Mas a antiga era essa aqui Exatamente A antiga era de tábua Essa já foi uma reconstrução De feita de tijolo Mas era toda de madeira Tipo aqui Exatamente Olha aqui ó Sobradozinho Todo de tábua O assoalhozinho pequeno né É Madeira bruta Acho que já dá para filmar aqui Não dá para filmar E aqui embaixo Depois a gente vai mostrar de frente Mas aqui embaixo Era onde ficavam os escravos viu Os negros cativos Eram Colocados Eram colocados aí Eles dormiam aí Passavam um dia No trabalho né Como o seu Nido Vinha falando ali para nós Ele tem uma plantação Muito grande de café Aqui na época Aqui na época E eles cuidavam do café E a noite Viam dormir aqui 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 já é um Um dos quartos da senzala Isso Aqui é um dos quartos Aqui ó Esse dá para filmar aqui Com certeza O negro era separado Por alas Não sei, mulher, homem Com certeza E era E aqui onde eles passavam a noite Passavam a noite aqui Aqui era o quarto deles Aí Nos dias de hoje né Compadre A gente nesse local aqui A gente fica Aqui como a gente está vendo aqui Olha as peças dos pregos Pode falar Como era Dá para a gente fazer um mínimo Um cálculo Um mínimo Um sofrimento Que é o ser humano Ficar a noite Trancafiado aqui Trancada E você trabalhar o dia todo No serviço pesado No serviço pesado No sol Ou na chuva Aí de noite Você dormia em um quarto desse Sem ventilação nenhuma Zero E vamos dizer aqui Dez ou mais Não sei quantas Quantas pessoas Dormiam em um quarto desse Por esse espaço aqui Cabia quase cinquenta É Lá está mutuado Está mutuado E era o vaso É a casa toda Sobrado todo É assim Feita a senzala As portas que dava acesso A entrada dos escravos É aquela lá Depois a gente vai mostrar Lá de fora Lá de fora A porta da entrada da senzala Um dos escravos do Rio Mostrar mais aqui Mais outra ala Aqui Depois a gente vai mostrar Lá de fora Mais outra ala Da senzala Outro quarto Vamos dizer assim Mas é um ala Um ala da senzala Dormiam mais negros Cativos Aqui Dá para Lembrando que a gente tem A gente tem que ter o maior cuidado Porque a gente pode Triscar nisso A qualquer momento Pode demorar um pedaço De paredes desse Que aqui já Desabou É Porque aqui o teto caiu Olha a linha da cominheira Dá para ver aqui Vamos mostrar daqui Eu não vou para ali não Porque eu estou com medo De desabar É Mas depois a gente mostra Lá de fora A gente vai entrar Para lá Mas desse lado aqui Para nós mostrar aqui Deixa eu passar Para esse lado aqui Olha o senhor Que é mais magro É, dá para passar Passa aqui Se o negão pisar E a reto Desaba Está dando para filmar Aqui com a gente A gente aproveita Vocês estão vendo aí Mais ou menos Como é o trabalho da gente A gente aproveita E pede a vocês Que visualizarem O vídeo da gente Que deem um like Olha o like de vocês É muito importante Para fortalecer O trabalho da gente Você que é inscrito Traga mais um inscrito Para o canal Peça mais alguém Para se inscrever Não paga nada É de graça Você só apertar aqui embaixo No nome Me inscreva Se inscrever O que é muito importante Vocês não sabem O que a gente passa Para chegar aqui Deixar o vídeo Prontinho para vocês É que vocês só verem Verdade Aí aqui Nessa ala aqui Da senzala Ela era Um combo maior Não é compadre? Maior, exatamente Aí essa aqui Tem uma espécie Tem ali uma janela Não sei se dá para ver ali Ali tem uma janelinha Mas com certeza Isso à noite Não era aberto Com certeza não Senão a negada Foi negada E modo de falar Sem preconceito nenhum E a porta de entrada Era essa ali Acredito Acredito eu Analisando aqui Olhando direito A sala da casa Poderia ser até aquela Tem uma entrada Foi isso que no início Do vídeo a gente falou Que acho que talvez A sala principal da casa É essa aqui Essa aqui De cima do sobrado E aqui Foi porque desmoronou tudo Exatamente Aqui tem uma divisória Exatamente Era outra parede Olha ali a marca Que dá para se ver A janela E a porta principal E os detalhes da janela ali Como era muito bem feito Em madeira Está vendo? Verdade Bem feito Tudo no cedro E essa área aqui Ainda dava uma entrada Para mais outra Acessava outra ala Exatamente Da senzala Porque a casa toda É senzala por baixo Por baixo Por conta disso Que tem o nome de sobrado Sobrado, é Por conta que Era em cima da senzala Dá para perceber Que era um grande número De escravos que tinha aqui Pelo tamanho da senzala É enorme Deixa eu ver Se eu consigo Não, se eu fico aí Que a gente vai Pode ir por aí Comandre Não pode usar Nessas tábuas Só no pau Depois vamos mostrar Uma traba também Que ele botar A construção É Olha só Vou pegar aqui Depois eu coloco No local Olha o tamanho Da criança Do tijolo Tijolinho Pequeninho Está vendo? Você que gosta De brigar aí na rua Nos balas Tijolos desse Está vendo o tamanho E você nunca Usou uma arma dessa Vai que alguém Resolve usar em você Aí aquela porta ali Da senzala Do qual a gente Vai mostrar daqui Que não vai ter Como a gente Entrar por lá Aí ali tem uma porta Que dava acesso A mais a esses Compartimentos aqui Exatamente Era muito escravo Eu acredito Pelo cumpadre Pelos cálculos Que dá para a gente Fazer aqui Isso aqui Caberia Mais de 100 escravos Com certeza Para mais de 100 Que eram todos Atumultuados Com certeza Todo mundo Como é que se fala Não é nem agachado É de coca Comborado Aqui para dormir É deitado Como a gente Costuma dizer Aqui no Nordeste Um pinhado Isso E para descansar Conversar Tem que ser de coca Porque não tinha Outro jeito Que não cabia em pé A não ser que fossem Alguns escravos De baixa estatura Bem baixa Porque Eu desci aqui Há poucos minutos atrás E não dá para ficar em pé Eu tive noção De como é Aí aqui é mais um Aqui era um combo Com certeza Era um quarto É um quarto Mais uma vez Chama a atenção A espécie Das paredes Minha gente Sabe que tem quase um Olha É muito Eu vim ver aqui Pelos meus cabros Aqui 50 centímetros Folgado Não tem Outra coisa Que chama a atenção Aqui Eu estava olhando É a visão É a visão Se a cinegrafista Puder passar para ali Para mostrar a visão Apesar do mato Mas é uma visão Muito bonita Pela janela É porque o mato Está grande Está solta aí Está solta Ela era presa Nesse pau Mas ela veio para cá Ali tem uns moradorzinhos Sempre por onde a gente Anda nas casas velhas Mas eles são amigáveis Que a gente já veio aqui Duas vezes Agora já temos duas vezes Aqui nesse campo É verdade E eles não Não reclamaram Vamos mostrar Outro ponto Que tem aqui E a gente vai começar A mostrar lá de fora A entrada da senzala Agora vocês aí Imaginem A higiene Que esse escravo Passava aqui Porque tem que fazer As necessidades aqui Tudo aqui Tudo aqui Porque não podia abrir Para sair Não tinha banheiro Não tinha nada Era tudo aqui Nos dias de hoje Às vezes a gente Reclama de alguma coisa Da nossa vida E não sabe Quantos nossos antepassados Passaram Por isso aqui Como eu já falei E repito Dá para a gente fazer Um mínimo de cálculo Para a gente saber A maldade do ser humano É verdade Porque vocês assistindo O vídeo aí Não percebem Agora a gente Que está aqui A olho nu A situação Da qual as pessoas Passavam aqui Dá para a gente ver Que sofrimento É isso aqui O clima é tenso Não é compadre Apesar A gente não calcula Para não falar errado Não dizer besteira A gente não imagina A quantidade de anos Que fazem Que isso aqui Era senzala Verdade Mas agora Nos dias de hoje A gente aqui A gente percebe Você vê Dá para você sentir Na pele As crueldades Que eram causadas Só a pessoa Está trancada Aqui já é uma crueldade Bárbara Verdade A pessoa Vivendo isso Ao vivo Outra coisa Eu sempre ouvi Falar nesse casarão E não tinha A oportunidade De conhecer Estou conhecendo hoje E Falo muito Que esse casarão Aqui é mal assombrado Quem vem aqui A noite Ouve vozes Gemidos Pedido de socorro Eu não duvido Não acredito Não duvido A gente não vai mexer Aqui com a crença De ninguém Cada um acredita No que quiser Mas vocês imaginem Quantas pessoas Não sofreram Aqui debaixo Dessa cesala Quantos não perderam A vida Vítima de Lapatas no tronco Serviço forçado Se não trabalhasse Bem também Eu comia E por aí vai O maltrato Era Sem medida Ninguém sabe Medir Quantos Os escravos Negros cativos Da antiguidade Sofreram Aqui debaixo Dessa cesala E ali tem mais Outra visão Bonita Daqui na frente Verdade Uma visão Muito bonita Esses três janelões Aí Dá uma visão O sertão pernambucano Agora Eu comprei Escorregar aqui Levar um baque Ele vai lá na altura É bem alto Aqui Se puderem ver E era construído As paredes A construção Era de terra A cabeça dele Tá comido Mas não cai Mas não cai não Porque ele tá bem escorado Ali E era construído De pedra De pedra Olha aqui Era A pedra Pra ajudar o tijolo Eu acredito De encontro De pessoas Não sei se dá O pinteiro Ali fora Chamava-se Escorpo Escorpo Exatamente E o machado Bem amulado Pra lavrar Essas besteirinhas Isso pra vir Do mato Pra cá Com certeza Nas costas Dos negativos E no lom De animais Com certeza De tração animal Puxando Essas madeiras Todas tiradas Aqui arredor Mesmo Que sempre foi Capim Agora eu passo Desse Viu Vamos ter cuidado Vamos ter cuidado Vamos passar Ali pra frente Pra gente ir lá Dá uma pausa A gente começou A mesma coisa Vamos mostrar Aqui agora A parte de fora A parte da senzala Da entrada A entrada Da senzala Essa daqui Que é a primeira Parte Aliás O primeiro Comodo Da senzala Olha aí Dá pra vocês Terem uma noção Do sofrimento Que os escravos Passavam aqui dentro Você imagina Vocês aí Inscritos do canal Que estão vendo Esse vídeo Nesse momento Aproveita e deixa O like de vocês E o comentário Aqui embaixo Eu quero que os escravos Sofriam aqui debaixo Num lugar como esse Fechado Sem ventilação nenhuma Eu já vi Que eu não prestava Pra ser escravo E Se a gente fosse escravo A gente era os que mais Apanhava Porque era os mais preguiçosos A gente brinca Mutuado de gente A gente brinca Porque é pra divertir Gente Agora é sério A coisa Não era fácil O que os escravos Passavam na mão Dos senhores De escravos A gente nesse local Aqui A sensação A gente sente Aqui na pele Qual era a sensação Das pessoas Trancafiadas Aqui dentro Isso na escuridão A noite E numa noite de calor Meu Deus A gente não sabe imaginar Quantas pessoas Eram colocadas aqui dentro Porque não tem como A gente calcular Eu também Compadre Imagine um período Bem chuvoso Também A humildade Porque isso aqui Não tinha piso não O piso só tinha aqui Pro patrão Aqui não tinha piso não Era o chão Era a umidade vindo O frio Quando as pessoas Não adoeciam Resfriado Panomania E tinha que trabalhar E se não fosse Apanhava E não era fácil não Não era fácil De jeito nenhum O formato De Como era conduzida A escravatura Hoje toda Uma criança de 10 anos Já sabe Mas a gente está mostrando Isso aqui As coisas Como era a realidade Exatamente A verdadeira realidade Do escravo Que vivia aqui E era forçado A dormir aqui Exatamente Se achasse bom dormir Se não ia para a madeira Vamos mostrar Outra ala ali Corta agora Corta A gente já mostrou A primeira ali A segunda ala Dos escravos Vamos entrar Vamos entrar Como isso Fica para a foto A fase do planejamento E a gente quer mostrar Para vocês Que isso aqui Tem mais uma certa Certa altura Mais alta Pronto Vocês podem ver aí A gente vai mostrar Olha aqui O teto Um pedaço Que ainda está Como era antigamente Isso Era desse jeito Totalmente fechado De madeira Sem espaço Fechado Sem ventilação Nenhuma E você dormir aqui Montuado É uma sensação Horrível Horrível Vamos mostrar ali Agora vamos para a terceira ala Que dá acesso a outra Que no caso São quatro alas A gente já mostrou A primeira ali A segunda ala Dos escravos Vamos entrar Vamos entrar Como isso Fica para a foto A fase do planejamento E a gente quer mostrar Para vocês Que se isso aqui Tem mais uma certa Certa altura Mais alta Vocês podem ver aí A gente vai mostrar Olha aqui O teto Um pedaço Que ainda está Como era antigamente Era desse jeito Totalmente fechado De madeira Sem espaço Sem ventilação Nenhuma E você dormir aqui Montuado É uma coisa É uma sensação Horrível Horrível Vamos mostrar ali Agora vamos para a terceira ala Que dá acesso a outra Que no caso São quatro alas Aqui é a terceira ala A ala maior Que a gente já mostrou A gente já mostrou lá de cima Agora a gente está mostrando aqui Exatamente Mostrando por baixo Como era a ala Aqui já caiu o teto Aqui já desabou tudo Aqui na frente Mas ali dá para ver Um detalhe Que ali tem outro acesso A outra ala ali para dentro Tem um acesso para outra ali E entrando aqui À esquerda De quem está vendo o vídeo Tem outras alas Mais duas ou três É enorme Que é naquela parte lá da casa Exatamente Que a gente mostrou lá por cima E essa aqui A gente acredita que era A sala principal da casa Isso A gente acredita que aqui Era a sala principal Da porta aqui Isso A porta tinha A acesso E aqui o espaço maior É A gente pede A gente pede aos visitantes Outra coisa A gente olha até os pregos Do tamanho Pregos feitos por ferreiros Isso A gente pede a quem visitar Não destruir Não destiorar Só visite Não pinche Não leve nada É E vai ter interesse De levar isso E é um pedido até Vamos dizer assim Inútil Mas a gente tem que pedir A gente pede Cada um faz a sua parte Ao governo do estado O governo do estado Do Pernambuco Que se puder Tombe isso como um patrimônio Histórico do Pernambuco Porque é muito antiga Essa construção Porque se Cada um centenário Isso aqui tem Se uma obra dessa Que não for cultural Não for cultura Me diga o que é O que é cultura mais Eu já mostrei lá Mas mais uma vez Eu vou mostrar O tamanho Do teijouro Eu fiquei Admirado Olha O senhor vai mostrar O tamanho do teijouro E eu vou mostrar O tamanho do prego Também Lembrando que a gente Não vai levar nada daqui A gente coloca tudo No lugar de volta O detalhe Mas e esse prego aí Do tamanho daquilo lá Aquilo é feito Feito pelo ferreiro Exatamente E agora a gente vai voltar Aqui pra gente subir Pra porta principal Da casa Pra gente encerrar Exatamente E aqui a entrada principal Da casa Acreditamos que logo No início do vídeo A gente achou Que a sala principal Era aquela lá Mas não era Acreditamos Que a sala principal Da casa Era essa aqui Do sobrado O sobrado caiu Tá tudo destiorado Outra coisa Que dá pra filmar Aqui fora Quando eu cheguei Antes de a gente chegar Até aqui Eu vi Aqui antes era uma área Tipo um alpendre Tem um detalhe aqui Acredito que essa área Que era coberta Né A frente Que tende a ter Essas partes de madeira Era pra sustentar O outro telhado O outro telhado Acredito eu Que pra água Não danificar as portas Janelas Coisa do tipo Acredito que sim E aqui a gente agradece A vocês Inscritos do canal Lá da Lado com a Cultura Peço a vocês Encarecidamente Que quando verem o vídeo Deixem o like de vocês Comentem É importante a gente Fizar isso É muito sofrido O trabalho da gente Quem pega o vídeo E o pronto Eles foram visitar O casarão Mas você imagina A gente romper esse mato 3 quilômetros Subindo essa serra 3 quilômetros Subindo serra A gente veio até embaixo Demais